Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Deathslinger! Mais um episódiozinho da nossa série do Adept Killers, tá bom? Como eu falei pra vocês no último vídeo do One aí, que eu fiz o Adept, ia ser o Deathlinger do próximo porque ele também não tinha pego a conquista até hoje, porque eu deixei pra fazer a série aqui e acabou que eu nunca fazia, mano. Então tá aí, Deathslinger, aquele insuportável que te dá o tiro, ele consegue te puxar, tipo o Scorpion, tá ligado? Ele te dá um tiro e um hit, mano, é muito insuportável enfrentar esse killer. E vamos ver como é que a gente se sai aqui, mano. E eu vou pegar essa build, que é a buildzinha aí, são os três perks ensináveis dele, tá bom? O primeiro eu tô liberando no level 30, o segundo no 35 e o terceiro no level 40 dele, mas não são perks que são bons, eu nunca uso pra nada, esses perks são até uma bosta aí na real, mas vamos usar eles aí porque faz parte do Adept, fechou, mano? Essa build consiste no... Pera, peraí, Rafa, que eu vou ler aqui, mano, porque eu não sei nem o que esses perks faz, pra ser sincero. Gearhead, tá bom, que basicamente, toda vez que eu dou pelo menos dois hits e um survival, um hit básico no survival, o Gearhead ativa por 30 segundos. E toda vez que o cara, esse cara que eu acertei duas vezes, fizer um gerador e fizer uma skill check nele, o gerador vai ficar em amarelo pra mim, então é só pra mim que notificar onde tem gente em gerador. É uma bosta esse perkzinho aqui, véi. Deadman Switch, tá bom, que toda vez que eu enganjo um survival, ele ativa por 45 segundos, e toda vez que um survival sair, tipo, tá fazendo um gerador, daí ele vai e sai do gerador, o gerador vai bloquear até acabar o efeito do perk, e o gerador ainda vai ficar em branco pra mim, pra eu saber que ele tá bloqueado, fechou, mano? E, obviamente, é quando eu enganchar a obsessão, tá bom? Não é qualquer um, tem que ser a obsessão. E aqui eu vou com o Rex Retribution, tá bom? Que, basicamente, qualquer survival que destruir um totem que não seja enfeitiçado, ele vai ficar oblível por 45 segundos, ou seja, ele não vai ouvir meu raio de terror por 45 segundos, tá ligado? É bom esse perkzinho até pra Combine Build, mas também eu nunca usei, na real. E se algum totem enfeitiçado for destruído, a aura dos caras vão ser revelada por 10 segundos pra mim, tá ligado? Então, é basicamente isso, velho. Aqui eu vou com o Tim ou o Ken, tá bom? Que, basicamente, toda vez que eu errar um tiro nele, caso eu erre, eu volto bem mais rápido pra eu já conseguir recarregar ou dar um hit em alguém, então... Se a Donzinha é uma delícia pra você ficar arriscando bastante tiro, se errado já volta rapidão, e é muito bom, velho, um dos melhores pra ele. E aqui eu vou com o Warned and Ski, tá bom? Pra poder recarregar mais rápido o meu tiro, que toda vez que eu dou um tiro, eu tenho que recarregar de novo, tá ligado? Então, se a Donzinha faz com que eu recarrego bem mais rápido, então é uma delícia usar esse combo aí, esses a Donzinha, pra mim, são os melhores pra ele, é muito legal de usar, velho. Então é isso, gente! Bora pra partida! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Mapinha aqui, delicioso! Botaram três oferendas, mano! Botaram a oferenda do mapa da F-Link, que é o que eu queria que caísse, botaram o Torreio e botaram o Hawking. Eu só rezei pra não cair o Hawking, velho, o resto podia até cair. Nossa, que eu mais queria que caísse o mapinha dele, que é uma delícia de jogar até com ele, mesmo, é bom. Vamos lá, então! Aqui é a pressão psicológica, mano, a pressão psicológica no bagulho. Já vê que ela voltou, ok? Bora fazer a mesma coisa que a gente fez na partida do One, mano. Focar em ganhar muito gancho, muito hit, e é isso, mano! Fazer uma partida maneira, tá ligado, velho? Só bora, já vou recarregar aqui já. Pegamos ela bem rapidinho, ela correu retão pra mim, né? Então, facilitou a minha vida, velho. Só bora! Vou botar ela aqui, ele vai querer destruir o gancho. Não deixamos ele destruir, se ele quiser destruir agora, ele vai cair, então não vai adiantar muita coisa. Só vou enganchá-la aqui, então. E vou atrás dele. Pegar ele com um tirinho aqui, né? Porque o Deathlinger é insuportável. Nice pra caralho! Perfeito, velho! Ele que destruiu, a gente não deixou ele destruir, ok? Tudo bom, meu mano? Tudo bom, meu mano? Tudo bom, meu mano? Ok, a lenda aqui. Será que eu consigo pegar ele aqui? É, conseguiu, eu consigo, mano. Eu só vou deixar ele bigulhado, então. Já vi outra mina que tá ali, ó. Vou deixar ele bigulhado só, então, porque eu poderia até pegar ele, mas eu não quero ir nele agora, não, vai. Vamos vir aqui nesse tap aqui mesmo. Já derrubamos ele, né? Não vamos ultradar tanto também, a gente tem que jogar focando em ganhar ponto, mas porém tem que matar geral também, né? Então é complicado, só bora, velho. Tiraram ali no mesmo gancho, será que eles vão destruir esse ganchinho aqui? Se destruir, eu vou pro outro. Não destruiu, então realmente é só o Steve que tá querendo destruir. Falou o que eu tô vendo aqui. Nossa, não pegou nela esse tiro, não acredito, mano. Não creio, velho, ok. O cara que salvou ela, pra onde foi, velho? Eu só vi ela, mano. Eu tenho que encarar que não foi pro gancho ainda agora, velho. Bom, bora, é, velho. Quem eu achar, eu vou agora também. Opa, você mesmo que eu quero, miguinho. Só bora, mano. Nice. Era exatamente o que eu queria, que ele não foi pro gancho ainda, já tava machucado, então. Ia facilitar a minha vida, né, velho? Ok, vamos enganchar. Terceira enganchadinha. Tá bom, então eu tenho que contabilizar. Uma na Elodie, uma nele e uma lá no Steve, né? Beleza. Agora só falta um survival, eu não sei quem que é. Será que tem um pra cá? Ok, é a Jane, exatamente a Jane. Só bora. Janezinha, Janezinha, te falo pra você. É só ficar olhando pro cara. Esse aqui é um jogo psicológico, mano. É um jogo psicológico. É só ficar olhando pro cara assim. Ele vai desesperar e quando ele menos esperar, você vai lá e dá um tiro. Os caras nunca esperam isso, velho. Vamos lá, então. Resetando agora, um gancho em cada um. Agora tem que dar mais um gancho em cada um de novo. Vamos tentar, velho. Cinco geradores ainda, a gente tá indo super bem. Nisso aqui, super bem mesmo, mano. Fugiu que fui pra lá? Ok, vou só bater nele. O Deathling, uma dica boa que eu posso dar pra vocês é... Com ele, tu primeiro bate no cara e depois usa o bagulho. Não vai dar pra usar, não. Ah, droga. Tentei, velho. Tipo, tu bate no cara e depois usa o tiro, tá ligado? Porque usar o tiro de primeiro não vale muito a pena. A não ser que você não vá realmente pegar o cara, né? Se tu vê que tu vai conseguir dar o hit, é melhor você dar o hit e depois dar o tiro. Porque com o tiro já vai ser definitivo. Tu já puxa o cara e mata ele. Agora se tu der o tiro, tu vai ter que recarregar. Tá ligado? Então, dependendo da situação, é bom tu primeiro dar o hit. Ok. Segundinha nele, beleza. Agora é nesse tap que eu vou, que a gente acabou de sair do gancho. Então a gente deu o baitzinho nele aqui. Aqui já vai o hitzão, tá vendo? Se ele fosse conseguir pegar a palha, eu daria o tiro nele, entendeu? Será que ele me viu dando a volta? Viu? Será que ele pula a janela? Ah, ok. Ele vai vir pra cá. Então aqui é tirão, né? Mano, não tem como lupar esse killer, velho. Dependendo do loop, não tem como se lupar, velho. O bagulho é se entrar no loop ou sair do tac no palha de safe, velho. Esse killer é insuportável, mano. Só bora segunda aula nele também. Que isso, mano. Tendo mais rápido do que eu pensava, velho. Caralho, será que a gente consegue de primeira, mano? Ok. Agora já salvaram o cara ali. Meu rex ainda tá ali. Eu não lembro nem o que esse rex faz. Eu expliquei no início, mas é porque eu vou gravar o início desse vídeo aqui. Eu vou gravar depois, então eu esqueci o que esse totem faz, pra ser sincero, mano. I don't remember. Mas é essa menina que eu quero aqui. Só bora. Beleza, amiguinha. Perfeito. Agora se pacou, puxo ela aqui. Ok. Vem, amiguinha. Vem, amiguinha. Vem, amiguinha. Vem. Nossa, deu, velho. Perfeito, mano. Vai ser a segundinha dela também. Nice demais, velho. Tá vendo bem demais, mano. Na moral, eu tô pegando o cara muito rápido. Esse que ele era muito chato, velho. Nossa senhora. Agora, quem que falta... Quem que falta pra ser enganchado mais uma vez? Eu não lembro pra ser sincero com você, velho. O gerador tá amarelo. Por que que é isso, será? Deve ser algum dos perks, velho. Eu não lembro o que esses perks fazem, velho. Ah, é essa jane que eu quero. É ela, não é? É ela que eu quero. É essa jane. É exatamente ela. Vambora. Ah, tentei acertar, mas não deu. Agora errei. Droga, velho. Droga, meu irmão. Ela pulou, ela foi pra onde? Ela foi retão? Tá, ela foi retão. Você pode que eu puxo ela aqui? Não, ela foi reto pra lá, ok. Ah, agora eu só fico olhando ela, tá vendo? E aí atira certeiro. Não tem como ela desviar, porque ela não sabe quando que eu vou atirar de fato. Fizeram o segundo gen agora, tá suave. Agora, essa aqui vai ser a... Se não me engano, né? Se não me falha a memória. Vai ser já a segunda dela. A terceira... Meu Deus, o cara tava com uma palha. What? Ele achou que ia salvar ela? What? Tudo bom, meu mano? Aí, é perfeito. Agora qualquer um que eu for vai morrer. Ele vai conseguir salvar a mina lá. Então tá safe. Tentei atirar só pra brincar mesmo, velho. Mas acho que não. Não chegava ali não, velho. Ok, agora qualquer um que eu for já tá morto. E é isso que a gente vai fazer, velho. Diferente do último vídeo, né? Do adepte que eu fiz, eu errei aquele calculado naquela bendita daquela Lauren, né, mano? Ok. Esse cara tá aqui, mano. Aqui dá pra acertar esse pá, viu, mano? Mas eu não vou tentar, não, porque é muito ousadice. É muito ousadice, velho. Sim, ousadice. Ah, o cara lá morreu no gancho. Isso aqui não vai dar pra pegar, não? Eu já vou sair batendo, já? Nossa, pior que eu acho que ia dar, hein? Ele vai reto esse pá. Ah, ele só tá pulando. Ok, beleza. Aqui ele toma. O outro lá morreu no gancho que ninguém quis salvar. Ou ele só quis se matar mesmo, porque ele viu que já iam perder. É, tem um pouquinho de problema, mas não tem tanto problema. Acho que ainda assim a gente consegue fazer o double pip. Tomara, né, velho? Ok. Terceirinha desse cara aqui, perfeito, velho. Agora salvamos os geradores, velho. Ah, aqui ela. Ah, ela de lá. Fugir que não vi. Fugir que quase é de pão aqui. Não te vi, Elos, tranquilo. Fica aí mesmo, que aqui é uma dead zone. Se ela ficar aqui é perfeita. Ela realmente ficou aqui, eu tô ouvindo ela. E aqui ela tá basicamente morta, porque eu sou um Death Spingers. Eu sou um Death Spingers, meninha. Anota o D, velho. Nice demais. Será que a gente consegue de primeira, mano? Caralho. Ela também já morre, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, amiguinha. Beleza. Tá morta. Agora o outro eu não faço a menor ideia de onde... Então, né? No caso, agora eu faço. O cara malhando, explodindo o gerador. Pior hora do mundo pra ele explodir o gerador. Era agora, velho. Pior hora do mundo. Ele correu pra lá, pode crer, velho. Será que eu consigo pegar antes dele chegar na hatch? Vamos ver. Espero que se a hatch não tiver aqui, é GG pra ele. Porque aqui é uma dead zone. Não tem como ele sair mais daqui. Nossa, errei. Eu não acredito que ficou pra lá. Ficou pra lá? Vai dar um pouquinho. Tá vindo aqui pra esquerdinha. Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Tudo bom, amiguinho? Qual foi? Eu tenho uma arma, tu tem uma lanterna aí. Eu tenho uma arma, tu tem uma lanterna aí, mano. E aí, velho? O cara é uma lenda, velho. O cara é uma lenda viva, mano. Ok, velho. Não é esse demais, mano. Será que a gente conseguiu? Será que a gente conseguiu? Conseguiu. Tá lá, mano. Conquista o canção. Adepta o mercenário. Aê, caralho. GG, mano. Caralho, a partida foi bem rápido e conseguimos fazer o Double P. Porque a gente subiu muito hit. Ó, 4 e decente, velho. Perfeita a partida, mano. GGzão. Que isso, mano. E espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? A partidinha foi... Nossa, foi bem curto isso aí, velho. Foi muito rápido, tá? Dois conseguimos rapidinho. E espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala nos comentários que tem click que eu já completei o Adept, porém eu não fiz a série aqui de fato, né? Porque eu completei antes de começar a fazer vídeo e tal. Mas aí, com o tempo, eu vou trazendo o Adept dos click que até hoje eu não fiz com os três pães de ensinar, velho. Fechou, mano? Se vocês quiserem, é só falar aí nos comentários. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.